que traz os destaques, a informação direto de Campo Grande. Opa! Gerson está lá na Assembleia Legislativa. Gerson, o que foi destaque aí nesta manhã de quarta-feira, meu amigo? Bom dia. Bom dia pra vocês, El. Bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. Bom, vou levar um pouquinho pra vocês do resumo do que teve aqui na Assembleia nesta quarta-feira. Primeiramente, quarta-feira é dia de reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCRJ. Essa comissão analisa todos os projetos que passam pela casa, tem a sua constitucionalidade avaliada nesta comissão. Então, hoje nós tivemos essa reunião. Hoje, seis matérias foram distribuídas aos deputados, além das que eles estavam analisando, outras seis foram distribuídas para a relatoria deles. Então, na próxima semana, eles entregam o relatório deles sobre essas matérias. E por que eu estou dizendo isso? Porque dois projetos importantes hoje foram distribuídos. Foi distribuídos, então, dois projetos do Poder Executivo, então, do Governo do Estado. Um que aprova a primeira revisão do Plano Plurianual do Estado, o famoso PPA. Então, esse Plano Plurianual, ele traz aí essa revisão do período de 2024 a 2027. E também o outro projeto de lei que estima a receita fixa para a despesa do Estado em 2025. Então, também aloa a Lei de Diretrizes Orçamentárias essa receita que vai ser especificada para o próximo ano. Ambos esses projetos, então, que são importantes, ficaram sobre relatoria do deputado Caravina, do PSDB. Eu conversei com ele nessa manhã agora, durante a sessão também. E ele disse que tem aí um acordo de líderes e entes parlamentares para eles fazerem a votação desses projetos. Na segunda-feira, até a próxima segunda-feira, na verdade, é o tempo que os deputados têm para enviarem emendas a esses dois projetos. Então, até a segunda-feira. E aí, na terça-feira, então, ambos esses projetos já entram em votação. Esses, então, foram matérias importantes distribuídas por hoje. Bom, além disso, nós tivemos a sessão ordinária, como normalmente é realizada aqui, com início às 9 horas da manhã. Hoje iniciou um pouquinho mais tarde, por conta da CCRJ. E aí, nessa sessão plenária de hoje, seis projetos de lei foram analisados entre os deputados. Foi aprovado, em segunda discussão, um projeto de lei do Poder Executivo, que dispõe sobre a reorganização das carreiras de gestão do Sistema Único de Saúde e também gestão de serviços hospitalares de grupo de saúde pública. Também, outro projeto foi aprovado aqui nessa manhã. Ele dispõe sobre a instituição da campanha de ações preventivas e conscientização do Cerato Cone no estado de Mato Grosso do Sul. Essa matéria, ela explica que a doença pode ocorrer em apenas um ou nos dois horas e traz, então, campanhas para isso, tá? Ainda, além disso, outros quatro projetos foram aprovados nessa manhã. Então, seis projetos ao todo. Todo o resumo dessa sessão plenária de hoje, do que aconteceu por aqui hoje junto com a CCRJ, já vão estar disponíveis já já em uma matéria completa lá no nosso portal, Israel. RCN67, para quem quiser acompanhar. Tá certo, Gerson. Fala pra gente aí do tempo, que ao fundo tô vendo que parece que é o sol tá brilhando forte por aí na capital, meu amigo. Exatamente, solzão brilhando forte por aqui. O calor aqui em Campo Grande continua, tá? A máxima pra hoje esperada é de 32 graus. Faz 32 graus nesse momento aqui em Campo Grande. E a mínima que foi durante a madrugada foi de 23 graus. Nós temos aí mais um alerta de tempestade do Inmete. Então, é possível ainda hoje em Campo Grande novamente chuvas, ventania. Então, a gente continua na Guaro também dessa mudança aí. Mas, por enquanto, apesar do calor, a noite aqui o clima fica bem fresquinho, fica bem ameno aqui na capital. É assim que a gente espera que continue também. Tá certo. Obrigado, Gerson. Te espero amanhã, na quinta-feira. Bom trabalho pra vocês por aí. Ó, não saia daí, porque no próximo bloco... Ai, meu amigo. Ei, meu amigo. Tem a sirene aí de... Isso. Vou te contar aqui um negócio aqui. Você acredita que a polícia prendeu o tal do revoltado? Ai. Pois é. Traficante revoltado. Agora revoltado com o quê? Tá preso. Já, já, no pulseira de prata. Não saia daí, eu volto já.